Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com 4 penteados pra bad half day, gente Eu uso muito, muito penteados pra bad half day, principalmente com trancas Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de avaliar o vídeo realmente se vocês gostarem Cliquem no gostei, então vamos lá Então, pro shampoo a seco, gente, eu costumo usar ou esse daqui da Batiste, que ficou muito famoso É um dos meus três letos Só que recentemente eu ganhei esse daqui da Spray Set Que ele é muito bom também, acho que é a mesma qualidade E eu vou usar esse daqui que eu tô amando, né? O meu cabelo, já veio ontem, mas ele é um cabelo extremamente oleoso Ou seja, ele já tá oleoso aqui assim na raiz Não sei se dá pra ver muito bem na câmera, né? Então vamos lá, eu divido meu cabelo no meio, né? E passo ele aqui, ó Passo aqui, aqui na frente, com certeza Principalmente quem tá no bad hair day, na frente é extremamente necessário Agora eu venho aqui, boto ele pra trás e começo a mexer Eu só passo aqui na frente, porque a gente vai fazer o coque podrinho Eu pentei o meu cabelo todo pra trás, assim, ó Vou pentear ele aqui assim E vou pentear ele pra frente Eu vou prender ele, então, gente Tem duas maneiras de prender E assim, ó, o que eu vou fazer? Vou deixar ele aqui na frente Eu venho, puxo ele Enrolo, ó Vou enrolando Enrolando Deixando ele com forma de rosquinha, tá vendo? E o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar... Eu só enrolei, tá vendo? Eu não dei o nozinho Eu fiz de uma maneira diferente do outro vídeo Aí o elásticozinho preto Esse aqui, acredito que quem tem medo do nó Aquele que faz com o cabelo Não vai ficar com tanto medo assim, ó Prendo Prendo aqui, ó Aí eu começo a modificar ele, ó Abrir ele E ele já começa a ficar soltinho, né? Eu geralmente uso no dia a dia Quando meu cabelo tá, que tá, né? E ele vai soltando Isso que é legal, ele vai soltando e vai ficando lindo Aí eu vou, ó Boto assim, né? Porque geralmente eu uso sem maquiagem Boto aqui assim, ó E, ó Porque nós só colocamos o laço Então não tem que se preocupar O segundo é trança, gente Eu acho que quando eu tô com o meu cabelo sujo Eu não faço tanta coisa A não ser tranças Tranças pra mim é em qualquer ocasião Pra ir pra escola Quando seu cabelo tá ruim Esse penteado que eu vou fazer No verão eu usei demais Gravei vídeo Todo mundo Como é que você fez? E tá uma coisa super simples Dividi o meu cabelo aqui pra esse lado Que é como eu costumo usar Que vocês veem Eu acho melhor vocês dividirem Como vocês acham que fica melhor, tá? Eu divido nessa altura Mas isso não quer dizer que pra você Vai usar da mesma forma, né? Eu vou fazer desse lado Desse lado aqui Eu costumo pegar todos Até aqui assim, ó Até que tampem a orelha Porque eu não gosto da minha orelha assim, né? Então eu pego aqui Divido em três Pra fazer a trança Tem que botar pra trás, tá, gente? Senão a trança fica toda irregular Ou seja, já tem que botar, ó Virando o cabelo pra trás Senão a trança fica toda esquisita Depois que você for virar ela Se você fizer pra baixo, ó Já vai fazendo e puxando Meu cabelo como é fininho As tranças vão sempre ficar fininhas Acho que até aqui já tá bom Geralmente eu prendo com grampo, tá, gente? Aqui, ó Esse grampinho aqui Que é um penteado que eu uso no bad hair day Assim, pra praia Porque meu cabelo não aguenta praia, né, gente? Ó, eu vim aqui Começa a abrir ele mais um pouquinho, né? Porque eu tenho pouquíssimo cabelo Meu cabelo é fininho E agora vamos fazer desse lado de cá Desse lado eu pego toda a franja aqui assim, ó Que essa trança aqui vai ficar maior Ó, vai ficar mais pra cá Novamente, pra eu não mexer na orelha Divido em dois Tem que ser irmamente Pra a trança não ficar feia E a trança que eu fiz é a trança inversa, tá, gente? Que é o que eu sei fazer Ó, de novo, bem pra trás, ó Já vai botando pra trás Pra não ficar feio Outra lá pra trás também Um pouquinho mais soltinha Eu vou prender Juntei aqui, ó Vou deixar bem grossinha Ó, aqui Eu sempre vou afrouxando, tá, gente? Pra não ficar chapadão aqui, né? Não ficar aquele negócio, pum Chapado E aí fica essa trancinha aqui assim Fininha E, ó Aí o que eu posso fazer? Eu posso tirar esses grampos, né? Prendo com elástico, né? Aquilo elásticozinho aqui, ó Aí aqui nem precisa dar muitas voltas E pronto E é um penteado, gente Super praiano O que vocês acham? E eu costumo usar também Bad hair day Tem que fazer trança Porque eu acho que fica o melhor de todos É o que mais disfarça Nesse penteado aqui A gente vai dividir mais ainda pro lado, tá, gente? Porque eu acho que fica mais bonito Esse penteado, gente, eu não sei Acho que todos os meus são preferidos, né? No meu cabelo, como ele é fininho Eu sempre tenho que pegar um pouco mais E esticar mais a trança Mas se você tem cabelo grosso Vai sair perfeitamente Ó Eu vou dividir aqui, tá? Porque não vai, gente Vou botar pra trás Porque não pode pegar E não pode misturar nenhum cabelo, tá? Só vamos usar esta franja Esse franjão Vamos começar a trança por aqui, ó Pegar bem pouquinho, tá, gente? Não vai pegar muito cabelo Aqui, ó Pronto Tá vendo como ficou bem assim dividido? Pego aqui Pode fazer a normal ou a inversa As ambas ficam bonitas Divido em três E eu vou embutir ela aqui Em todo o cabelo, tá? Pego aqui Venho aqui, ó Passo pra cá Passou mais uma vez? Sobrou aqui Vou embutir, ó Pego um pouquinho Quanto mais cabelo você pegar Mais grossa ela vai ficar, tá? Eu pego um pouquinho Porque meu cabelo já é fino, né? Ó, sobrou esse aqui desse lado Aí eu vou e puxo esse fiozinho aqui, ó Passo de novamente Sobrou esse daqui? Pega esse daqui Passo Pego aqui, ó Já vou pegando mais aqui em cima, ó Pra não ficar sobrando fio ali atrás, ó Pego aqui Mais uma vez Desse lado eu sempre vou pegar desse daqui E do outro sempre do outro lado, ó Aqui Vou pegar esse daqui, ó E juntar Tá vendo, ó? Esse aqui já vai ficar um fio maior Aqui foi o que restou, tá? Então eu venho aqui Eu nem vou terminar Vou pegar já com um elásticozinho Prendo E esse aqui fica aqui atrás, ó E eu quero que apareça mais a franja Então, ó Vou começar a puxar Pentear ele todo bonitinho de novo E esse pra mim aqui é um dos melhores penteados Ah, não sei Eu acho que todos são melhores Mas esse aqui é um dos melhores penteados Faços e práticos Pra quem tá com cabelo oleoso, ó Ou seja, faça aqui Tô bonitinha Tá linda, ó Trança bem bonitinha Trança sempre é bonito, né, gente? E agora eu vou prender aqui Depois que eu metia tudo aqui pra frente Só que, ó Ele sempre fica um pouquinho de lado, tá? No meu cabelo E, ó Na segunda vez que a gente for como tornar A gente vai fazer assim É daqui que vai surgir o laço É só que esse laço vai ser um laço mais básico Então vai ser um laço muito grande, não Vou pegar aqui E você já dividiu Já dividiu? Vou vir aqui, ó Vou vir aqui, ó Vou dar uma voltinha aqui embaixo Pra tampar a presilha, né? Vou prender sempre pra dentro, gente Vou botar no grampo lá embaixo Vou dar uma penteadinha básica aqui Pra não ficar rebelde Vou vir com ele todo pra frente Pra fazer o nó Aqui, ó Abre um caminhozinho pra ele Ó, vou prender aqui atrás E, ó, agora Vamos posicionar esse laço, ó Pra ele não ficar Coisadinho Vou esticar ele mais aqui dentro Puxar o lacinho mais pra dentro, ó Pega um rabinho do coisinho Já vai botando pra dentro lá do cabelo Só pra prender, ó E esse aqui é o lacinho, gente Não é um lacinho perfeito É aquele lacinho bem despojadinho Bem, tipo, tô pronto e vou sair E esse é o último penteado Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, gente Não esquece de dar o joinha O joinha é muito importante Pra ajudar na divulgação do canal Na divulgação do vídeo Então não se esqueçam de dar o like Se vocês realmente gostaram E eu quero saber Qual dos penteados Que vocês mais gostam de usar Ou o que vocês mais gostaram Comentem aqui embaixo pra saber Não se esqueçam Se vocês querem ficar por dentro De tudo que tá acontecendo aqui no canal Se inscreve no botãozinho aqui embaixo Que tem Inscrever-se Que aí você vai acompanhar os meus vídeos E se você quiser bater um papo comigo Estar mais ainda além dos vídeos Curte lá minha fanpage Que é a Narretacassa O link vai estar aqui na tela E também aqui na descrição Um grande beijo E até o próximo vídeo